Salve família vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco da Gama. Já vou deixar aqui um convite para todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez para correr aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e como sempre também peço a colaboração da galera deixando aquele joinha no vídeo, beleza? Tamo junto, grande abraço, saudações vascaínas porque aqui é Vasco, valeu! Então agora falar de outro assunto aí relacionado à diretoria, né? Hoje o presidente do Vasco, Jorge Salgado, ele teve um encontro com o governador do Rio de Janeiro e nesse encontro foi discutida a administração do Maracanã. Eu já falei aqui diversas vezes, acho que o Vasco sim tem que ter o direito de jogar no Maraca. Maraca é a casa de todos os grandes clubes do Rio de Janeiro, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo, acho que esse negócio que só quem pode jogar lá é Flamengo e Fluminense, isso aí é caô, é mentira, acho que todos os times têm que ter o direito ali, ainda mais em jogos grandes, né? Um Vasco Flamengo, um Vasco Fluminense, um Vasco Grêmio, um Vasco Palmeiras, acho que esses jogos muitas vezes são interessantes realmente acontecerem por lá, mas temos que lembrar também que o Vasco tem o nosso estádio, que é São Januário, né? Jogos, por exemplo, agora da Série B, não tem muito motivo para a gente mandar jogo no Maracanã, até porque a questão do público ainda não está 100% liberada e São Januário é o lugar que os jogadores do Vasco se sentem muito confortáveis e os jogadores dos outros clubes se sentem muito desconfortáveis. Então tem toda essa questão também ali do território hostil, do torcedor vascaíno colocar aquela pressão muito grande, né? Dentro do Caldeirão, mas como eu falei, eu acho interessante o Vasco ter o direito, né? De poder estar gerindo, administrando o Maracanã junto com os outros clubes para quando necessário ter ali, né? A opção de poder usar, não necessariamente usar todo o jogo, até porque não faz o menor sentido, a não ser que o Vasco comece ali uma reforma muito grande, né? No Caldeirão, aí sim o canal ali provavelmente seria usar o Maraca durante duas temporadas, até São Januário ficar pronto, né? E tudo renovado.